Vai bater o escanteio, o Rafael Veiga colocou na área, tirou de cabeça, afastou o Jonas, devolveu o Juan, pede o Barreiro, Alan Santos, engatilhou, bateu, cruzado, olha a bola sobrando, o Kazin! GOOOOOOOL do Coritiba! Kazin que bateu, forte, rasteiro pra vencer o João Ricardo. Um para o Coritiba, zero pro América no primeiro ataque, Coxa Branca. Seguidos e a bola é entregue pro América. Vai executar a cobrança do escanteio o Danilo Barcelos. Partiu o cruzamento, a bola viajou na área, Eder Lima cabeceou pra trás, Juan já ligou pro Leandro, ele vai ficar de mano com o Pablo. Vem pro contra-ataque, Leandro! É uma boa chance, passou Vinícius, recebeu! Armou pro pé esquerdo, disparou, João Ricardo, espalmou pra escanteio! Andes deixou escapar, recuperou Alan Santos. Olha, o Santa Cruz tem um pênalti pra bater lá no Recife. Tá movimentado o jogo lá, que você vai acompanhando no Sport TV e também no Premiere em Pernambuco. Olha o Leandro, boa bola, Kazin na grande área. Conseguiu se equilibrar, tocou, Rafael Veiga bateu pra fora! Mendolo, pé esquerdo, João Ricardo sentiu, foi um bom lance no ataque do Coritiba, que levantou o torcedor ali atrás do gol. Olha aí, a jogada começou numa... É bola dominada pelo América, vai partindo, o lançamento aqui na ponta para o Camisa 10, o Mateuzinho. Já dispara, vem velocidade o Jonas, Mateuzinho, cruzamento lá pra área, pro Nixon, olha o toque de cabeça! O Wilson acompanhou, a bola foi pra fora. Tava no lance o Hernandes. E é tiro de meta pro Coritiba, o América subiu lá com dois jogadores pra finalização, veja aí o cruzamento do Mateuzinho. Foi o Nixon, tava no... Atrasa a bola na área pro Wilson. O Nixon vai lá botar pressão, o Wilson tira de lado e manda pra frente. Gilson e Rafael Veiga, a bola vai sobrar com o Kazin. Ganhou do Eder Lima, invadiu a área, Kazin mandou a bomba, mandou pra fora! Que lance! É um árbitro, vem comigo, tá valendo o segundo tempo! De um para o Curitiba, zero para o América! É o Brasileirão na vigésima oitava rodada. Rapinha ali na lateral. Marcação do Mateuzinho, olha o cruzamento. Roger, mergulha, tira de cabeça. Rafael Veiga, dominou, Jonas na marcação, lindo lance do Rafael Veiga. Tentou, tá ali uma segunda caneta no Pablo, acabou perdendo. Recupera Vinícius, pôr a tabela, levou à frente, ganhou a jogada, chegou fácil na linha de fundo. Vai fazer o cruzamento, bateu o rasteiro pra área, tirou o Roger. Pegou a sobra, recuou. Tocou pro Rafael Veiga, por elevação, pro Juanari, toque de cabeça! Goool do Curitiba! Uma precisão milimétrica no lançamento pra área. Juan apareceu, ajeitou o corpo. O segundo cartão amarelo da partida, os dois pro time do Curitiba, o outro foi pro Cazinho. Tá suspenso do jogo contra o Internacional. Ficou com a bola, clareou o lance, vai disparar de longe, acompanhou o João Ricardo e a bola foi pra fora. Construiu seu ataque. Vem o Gilson, do lance individual, contra o Alan Santos. Carregou o Gilson. Tentou enfiar a bola pro deslocamento do Mateuzinho. Mateuzinho tira, vem carregando pro ataque. Maicon, belo giro, protegeu, limpou pra bater, bateu, rasteiro, raspou a trave do Wilson. Que jogada do Maicon. E agora é o Pereira 2, Curitiba 0, América. Perdeu a bola o Juan. Olha o Tony, lançou pro Maicon. Muito forte o passe e a bola foi embora. Vamos ver o... Vai pra bola o Juan. Autorizado pra bater o escanteio. Cruzamento vem pra marca do pênalti. Nery Bareiro Juninho. Que defesa fantástica de João Ricardo. Uma bola que é endereço certo. Mostrou elasticidade do goleiro do América. Aí vem o Gilson pro contra-ataque. Wilson pega a bola na área. Amigo. Apertou, tomou dele e Hernandes. Lançamento pra área, passe errado. Fecha na defesa e o América tenta tomar a iniciativa. Nery Bareiro já chegou empurrando. Gilson fez a falta. Tony tem pressa. Levantou aqui na ponta pro Hernandes. Passou pelo Dodô. Passou pelo Leandro. Tocou atrás. Aí vem o Pablo. Atravessa a bola lá na área. O toque pro meio. Era pro Maicon. Chegou pra afastar Juninho. Jogou pra escanteio. Depois do passe do Jonas de cabeça pro meio da área. Toma posição. Partiu o cruzamento. Levantou na área. Tirou o Juninho. Ficou sentindo lá o Leandro. O Juninho lá na grande área. Falta o América. Tomina Tony. Lançamento. Maicon. Nery Bareiro afasta. Aí veio o contra-ataque. Kazin. Olha a virada de jogo pro Leandro. Matou no peito. Passou pelo meio o Gonçalves. Leandro. Limpou. Levou. Insistiu. Perdeu. Voltou. Dodô. Esticou na ponta pro Kazin. Vai cruz. Ih, demorou demais, hein? Chega a tirar o número 4, Roger. O número 3, Eder Lima, pra jogada aérea. Jonas. Partiu o cruzamento. Olha o toque de cabeça do Leandro. Guerreiro. A bola sai aqui do outro lado e é tiro de meta. Dodô pro Rafael Veiga. Lindo lance. Belo chapéu. Kazin. Tava impedido. Partiu o Dodô. Legal. Invadiu a grande área. Pintou o terceiro. Dodô bateu pra trás. Olha o Leandro. Sobrou. Rua. Gol. Gol do Curitiba. Pedro tocou pro meio. E o Juan tava ali de novo. No lugar certo. Na hora certa. Com muito oportunismo pra fazer o terceiro gol do Curitiba. ...do Kazin. Kazin tem... Agora a boca é lá. Chamou a atenção do Kazin. Uns 3 minutos atrás. Olha aí. O Juan bateu pra área. Olha a bola sobrando. Kazin tentou pegar. Aí o Mateuzinho.